Por que que é a Conceição dos Gatos? O povo fala assim, ó, a Conceição dos Gatos só tem gato! Não vira, só tem, não é cachorro, não é gato, não. É, então se ficou, é a Conceição dos Gatos. E vai ficar assim toda a vida, né? Aqui no lugar onde eu nasci, criei, né? Meu bisavô chamava Pedro Borges, é o dono da Conceição dos Gatos. Então assim ele falava como é que era. Uma memória na cabeça pra saber o que é que tá falando, né? Porque ele não pode falar coisa errada, né? O povo pensa que aqui é cheio de gato! Pedro Borges, ele morreu com 120 anos, durou muito, né? Viu neto, bisneto, tataraleta. E a terra ele deixou todas pro povo. Nunca ele vendeu terra, nunca, ele dava, dava todo mundo pra fazer casa, todo mundo morava, até o dia que morresse eu fosse embora, mas ele nunca vendeu terra, não. E essa Conceição tudo era dele. Verginuara o Gato, Verantônia a Gata, Custódio o Gato. Esses três, né? Que vieram morar aqui de plantão, aqui dentro da Conceição. Casaram com as filhas de meu bisavô Pedro Borges. Ficaram morando tudo aqui. E morreram tudo aqui. Então isso aqui tinha duas Conceição. Uma tá onde o Rio passa, lá embaixo, chama Conceição também. É pertinho, viu, não é longe não. Aí eles falaram assim, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. Aqui já tem essas três famílias que veio, que é dos gatos. Onde é que é a Conceição dos gatos? E se vamos, já ficou a Conceição dos gatos. Eles trabalhavam de lavoura. Café plantaram banana, jaqueiras. Ainda tem pé de jaca que meu bisavô plantou. As casas antigamente eram de barro. Como essa minha, essa minha é de barro, de adobão de barro, né? Massa o barro e faz os adobos e levanta a casa. O povo vivia de garimpo, deu muito diamante. Pessoal do sertão vinha tudo pra cá. Uma chapada que deu muito diamante foi aqui a Conceição dos gatos. De valente? Aqui não tem disso, não. Eu tenho 94 anos. Eu nunca vi um sangue correr aqui dentro do meu lugar. No ano de 52, a seca foi tão grande que matou quase tudo. Escarpé, lavoura, né? O garimpo não deu mais. E o povo foi saindo. Uns foram pra São Paulo, outros foram pro Mato Grosso, outros foram pro Paraná. E foi assim, meu filho. Acabou o povo tudo. Aquelas casas mais velhas caíram tudo. Pode contar as pessoas que tem aqui. Como é que começou essa história da muqueca de jaca mesmo? Ela começou a fazer a muqueca de jaca. Deu do jeitinho que ela queria fazer, deu certo. E todo mundo gosta, todo mundo veio aqui comigo. Foi minha filha, Maria Emília. Essa que mora mais eu. É todo mundo que chega aqui e fala, Dona Maria, muqueca de jaca. É porque lá em Salvador tem muqueca e tudo quanto é coisa, né? Conceição é uma santa. Nossa Senhora Conceição, né? Mas o padroeiro é Santo Antônio. Deus te salve Santo Antônio Com tua feliz grandeza Respondeceu no seu trono Dentro da tua nova igreja E só quem sabe os benditos de Santo Antônio aqui sou eu Que um dia um padre me procurou Dona França Senhora reza latinha de igreja Só quem sabe essa reza em latinha é eu. Aqui não sabe. Pessoal, todos que estão aqui assistindo essa reza Essa reza em latinha, compreendeu?